Boa noite, gente. Gente, eu sou uma comerciante de João Câmara. Eu sou esposa de Tetinha Lanche. Olha o que aconteceu no comércio dele. Trindade, que trabalha na Guarda Municipal, que diz que é chefe da Guarda Municipal. Olha o que é o estado que ele deixou o meu comércio. Chegou o bêbado aqui, querendo dar um desmachão. Tá aqui, ó. Filmei tudo e eu vou pra justiça. Ele disse que é chefe da Guarda Municipal. Olha o que é o estado que ele deixou o meu comércio. Chegou o bêbado aqui, querendo dar um desmachão. Como assim? Sim. É, meu povo. Hoje eu tive um prejuízo grano. Tá falando? Trindade, chegou o bêbado aqui. Bagunçou no meu comércio. Dizendo que eu ia fechar o treino. Por que eu ia fechar? Dizendo que eu tô passando horário. Eu não tô passando horário. Tem dia aqui que nove mil já fecha o treino. Tá aqui, galera. Tá aqui, Manel. Tá com o doutor. Tem o que? Tô não, a mulher tá chegando aí. Pronto, você sabe que aqui não tem a placão hoje, né? Sim. A placão é lá na zona não. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.